Bom dia, quarto ano! Hoje daremos início a mais uma aula de empreendedorismo. Sim, hoje vamos falar, vamos estudar sobre metas, metas e estratégias também. Mas antes, vamos corrigir a atividade da página 15. Vamos lá? A atividade da página 15. Primeiro, qual sonho que você representou? Certo? A letra B. Esse sonho é de curto prazo, médio prazo ou longo prazo? A tia vai apresentar uma atividade agora, certo, crianças? Letra A. Qual sonho que você representou? O aluno colocou a seguinte resposta. Sonho em estudar e me formar em medicina, ser médico. Letra B. Esse sonho é de curto prazo, médio prazo ou de longo prazo? O aluno respondeu longo prazo. Exatamente. Quarto. Leia as falas das pessoas e identifique o tipo de sonho. Letra A. Maria tinha o sonho de ser médica. Durante anos, ela estudou e agora conseguiu realizar o que almejava, ou seja, o que desejava. O sonho de Maria. Curto prazo, médio prazo ou longo prazo, crianças? Ó, anos. Durante anos, ela estudou, ou seja, o longo prazo. Marco o xizinho, o longo prazo. Letra B. José sonhava em ter um violão. Durante seis meses, ele juntou dinheiro e conseguiu realizar o seu sonho. Seis meses, durante seis meses. É a curto prazo ou a médio prazo? Médio prazo. Então, ó, marca o segundo quadrinho. Na letra C e última. Lúcia tinha o sonho de ir ao cinema. No final de semana, sua mãe a levou para assistir o filme. Esse sonho de Lúcia de ir ao cinema é de curto prazo, médio prazo ou longo prazo, crianças? Exatamente, é de curto prazo. Por quê? Porque durou apenas uma semana. Todo planejamento precisa estabelecer metas e estratégias. A tia, e o que isso significa? Metas são pontos que precisamos traçar para alcançar, conseguir algo. É alcançar um objetivo. Entenderam, crianças? E a estratégia, o que é a estratégia? A estratégia são ações específicas para atingir a meta que foi traçada. É para conseguir conquistar um objetivo, realizar um sonho. Sempre antes de realizar um sonho, precisamos estabelecer metas e estratégias, crianças. Também precisamos de planejamento, coragem, determinação, persistência. A tia, lembra que a tia falou um pouco sobre persistência, não desistir na aula anterior? Exatamente. Para realizar o seu sonho, sim, a sua meta, vocês têm que definir o sonho. O que vocês querem? O sonho de vocês é a curto prazo, médio prazo ou longo prazo? Não importa. O importante é que vocês terem consciência do que vocês querem. Entenderam, crianças? É, e também tem o planejamento. Passar tudo para o papel. Ah, eu tenho vontade de fazer isso. Ah, eu tenho muita vontade de estudar, de ter um brinquedo, de morar em uma casa, morar em outro lugar. Sempre traçando as metas, anotando tudo no papel para depois realizar cada passo que você ali anotou. E ter persistência. Não desistir nunca dos seus sonhos, crianças. Vão atrás, busquem, busquem experimentar novas experiências, isso mesmo. É, crianças, olha que legal. E aí, gostaram da aula? Espero que sim. Agora, vocês irão realizar a atividade da página 16. Bem interessante essa atividade, crianças. Se vocês tiverem dúvidas, tá certo? Podem me chamar. Estarei aguardando. Beijão! Tchau, tchau!